Novamente juntos, no programa Vida Além da Vida Hoje o nosso tema é Paternidade responsável E para a alegria nossa Heloísa Pires Obrigada Heloísa, qual é o papel Do pai na criação dos filhos? O pai é uma figurinha Porém, hoje mais do que nunca Falta muito Vários abandonam as crianças pequenas Outros partem e deixam as crianças A mãe, com a ajuda da espiritualidade Consegue suprir as deficiências Mas bendita hora se houver um avô Um tio que consiga assumir o papel Da paternidade É muito importante a paternidade O homem está mudando a forma De ver a família Nós observamos, por exemplo Que o homem Eu brincava o outro dia Que ele precisa levar No enxovalo o avental Porque o homem cozinha Felizmente Troca a fralda da criança Ajuda nos afazeres da casa Isso é bom Está mudando a ótica da família Maravilhoso Mesmo os meus filhos Eu tenho cinco, três homens Eles em casa nunca fizeram nada Agora, casado, eles fazem E cozinham melhores alguns Do que as mulheres e do que eu Então eu fico encantada Outro dia, um fez O mais velho fez uma lasanha Eu fiquei parada olhando Falei, onde você aprendeu? Ele falou, na internet, mãe Ensinam tudo Você diz, meus netos Também Hoje, a forma como eles tratam as crianças Dormem à noite com eles Cozinham Agora, isso passa a ter uma visão Para nós que não tivemos Esse tipo de educação Um pouco estranha Mas é ótimo, não é, Luísa? Cozinhar, meu pai nunca cozinhou Mas a mãe contava Que ele dava banho nos bebês Porque ela tinha medo Que ele trocava a fralda E sempre nos levou a passear Que ótimo Os riscos dos comprometimentos sexuais Que geram a gravidez indesejada Também atingem o homem Com a mesma responsabilidade Porque, por exemplo A menina está com uma gravidez Tem 13 anos 14 anos Mas essa gravidez indesejável E os compromissos que nós dissemos Do homem Que gerou essa gravidez Alguns fogem Mas, felizmente, hoje existe a lei Existe o DNA Que antigamente não existia Que maravilha esse DNA Ai, eu fico tão feliz Quer dizer, tomem cuidado Os dois, o casal Ninguém é obrigado a ter uma criança Fora de hora Existem os recursos Desenvolvidos pela ciência Que impedem Que rejeitam o aborto Que é terrível Agora, existe a pílula Existe camisinha Que até auxiliam contra a doença Então, é uma responsabilidade É despertar para a própria responsabilidade Evitando problemas Para a parceira E a parceira para o parceiro Falta de educação Falta de educação Preguiça Às vezes, má intenção Claro Deseja já arrumar uma criança Para já ter uma pensão Existe um milhão de possibilidades De evitar uma criança Para que a criança maravilhosa Chegue na hora certa Agora, nós vamos exatamente Na consequência Do desprespário De uma gravidez indesejada Porque os pais são tão importantes Na condição moral da família Porque, às vezes Este pai Que gerou Esta gravidez Na namorada Não está moralmente preparado Para assumir Não é, Heloísa? Outro dia, eu vi um programa Dos Estados Unidos Procuro meu pai E meu coração doía Porque eu pensava Não vai procurar Está bem Já cresceu Estudou Tem emprego A maioria O pai, na época Eles pediam até desculpa Alguns O pai era um drogado Outro me doeu Ele falou Eu estava preso Eu fiquei muitos anos preso Eu não consegui te acompanhar Eu falei Meu Deus Quanta tragédia E quanta falta de critério De não ter evitado Uma gravidez indesejada Os dois E crianças Meninas Que estão estudando E se ouvindo no Brasil E a mocinha falava Agora eu tive que parar de estudar Ai, me doía o coração Eu falei Gente, esse pessoal não lê Não se educa Não compreende Vê muita novela E as novelas induzem ao desequilíbrio Então, a gravidez indesejada Hoje Ela está muito ligada A essa paternidade irresponsável Porque às vezes são duas crianças E eu soube de uma senhora Que ela já havia dado 11 filhos Ai, uma filha Com a mãe adotiva Quise ver a própria mãe Diz que a senhora Devia ter problema mental Nem olhou para a cara da filha Para ela A filha Era pior E devia, Nena Tanto os pais Como a escola Cuidarem desse tipo de educação Não nessa deseducação Com cartilhas que estão por aí Induzindo ao desequilíbrio Mas de uma educação Que desperte para a responsabilidade Agora Educação moral Moral Educação moral Porque a gente observa Que hoje O problema da parte da intelectualidade Hoje se cuida muito mais Que se cuidava antigamente As crianças ficavam analfabetas E pronto Mas a parte moral independe Tiraram tudo que ajudava As mães que criam seus filhos Sozinhas Como fica a função da paternidade Porque, por exemplo A criança não assumiu Ela tem uma dificuldade imensa De criar este filho Como é que fica esta função? Fica meio defasada Mas se a mãe sabe se conduzir Se ela se liga Ao auxílio Das luzes do universo A espiritualidade superior Se ela apresenta Devidamente Jesus Ou Buda Ou Confúcio Para nós Jesus Ou mestre dos mestres A criança consegue Sobreviver em boas condições Pior seria Um pai Que batesse Um pai desequilibrado Um pai que bulinasse A criança Então muitas vezes Quando eu vejo Mãe sozinha Eu oro Para que elas tenham forças E peço Que elas despertem Outro dia Uma Separou do marido E casou com um menino De 19 anos E ele matou O filho dela Retardado Com problemas mentais Quer dizer Era outro moleque Que não tinha condições E a mãe Já com 30 e poucos anos Não podia ficar sozinha Colocou um indivíduo desequilibrado Dentro de casa Você disse A mãe não podia ficar sozinha É na cabeça dela Exatamente Muitas vezes A gente observa Que é uma fuga Achando que Levando para casa Uma pessoa vai ajudá-la A cuidar deste filho E a falta do pai Não é A substituir Um lado masculino Mas sim O efeito Que isto às vezes Vai dar A consequência Inclusive o pai Está vivo Coitado Esse marido E ele falou Ele lutou Para ficar com as crianças Mas entregaram As crianças Para a mãe É uma confusão Tem esse grupo Que estuda Com quem a criança Vai ficar Doloroso E falta discernimento Falta Porque a criança Sofre Ela fica Com o namorado Da mãe Agora Ou fica Com o pai Verdadeiro Ela fica Como dividida Como se fosse Um objeto Vai de cá Para lá De domingo Almoça com um Leva para cá Esta criança Muitas vezes Quase que É preferível Ficar sem É verdade Não é Sem tanto Desequilíbrio Naquele livro As raízes Neuróticas Do crime O menininho Fala Que ele preferia Que o pai Morresse Porque o pai E a mãe Brigavam Se desentendiam E ele não conseguiu Nem estudar Foi parar Numa prisão Em Niterói Onde o doutor Luiz Ângelo Dourado Concluiu Que 95% Dos crimes São de indivíduos Fruto de famílias Desequilibradas A paternidade Hoje Ela está Assim Naquele nível Que a gente Entende Que o pai Luta Para que a criança Tenha Uma condição Melhor Do que ele Já teve É Coitadinha É Mas muitas vezes Isso também Faz com que A criança Ela não tenha A cobertura Moral Deste pai Que é muito mais Importante Que as vezes Do que o dinheiro Do que o dinheiro Ou a posição Antigamente Antigamente Numa vida Mais simples As coisas Eram mais tranquilas Agora Nossa sociedade Consumista Criou problemas Não necessários Quer dizer É preciso ter celular É preciso ter computador É preciso ter televisão Com Netflix Meu Deus E o amor E o aconchego E o diálogo E o pai e a mãe Presentes Esse consumismo Exagerado Essa necessidade De ganhar mais E mais Não afasta O convívio Dos filhos Porque as vezes O pai E a mãe Tem que trabalhar Muito mais Se desgasta Fica nervoso É mais Chega Não dá pra Ele pagar as contas É Não é? E as vezes Se endivida E tem que arrumar Mais um bico Cristiane F. Keller 13 anos Logada E prostituída Ela disse Mas eu não preciso De sofá De cortinas ricas Eu queria minha mãe E meu pai Eles se separaram Cada um Dividiram as filhas Olha que ignorância Como se divide em objetos Uma ficou com o pai longe Outra com a mãe E a menininha sozinha A mãe trabalhava de noite Pra manter o lar confortável Esquecida De que o maior conforto Pra um ser humano É o amor É o carinho É o atendimento E a menina acabou de logaga Vamos a um breve intervalo Voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos Com Vida Além da Vida Hoje conversando Com Heloísa Pires Qual é o melhor exemplo Que um pai pode dar Para os seus filhos O exemplo de compreensão De paciência De tolerância Na educação chinesa Eu estava lendo esses dias Confúcio já dizia Mães, educai seus filhos Que vão te dar delícias E para as crianças Eu achei muito gozado Que eles diziam assim Se o menino Desrespeita a mãe Vai para um lugar Se desrespeita o pai Perde o reino celeste Mas se desrespeitar o professor Nasce como o asno Nesta altura Nesta geração Nós vamos ter muitos anos Porque a criança Não respeita muito o professor Não aprende a respeitar a mãe Não aprende a respeitar o pai As avós E o professor também E a polícia mais tarde E aonde nós chegamos Nessa falta de limites Porque a criança Hoje Não se impõe limites Não é? E eles precisam O que é o resultado Desses malucos Que vão lá no reino islâmico Eles querem um líder E a vitória De várias escolas Dirigidas por militares bons Que ensinam o hino nacional O desenvolvimento moral E disciplina Lembra Que o Emmanuel falava Para o Chico Disciplina 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 Os limites Na sociedade Na família São importantíssimos Nossa Então Um casal Quando vem Um espírito novo E ele Não tem condição De impor-lhe os limites De o que ele Fez Para uma vida digna É lógico Que a criança A criança vai sofrer Não Nossa Porque ela se sente insegura Ela está solta Ela está no ar E às vezes Nem levam Numa expressão religiosa E não fazem uma oração Em casa Porque hoje é só celular Computador Estão perdidos Agora Nós falamos da troca de papéis Do pai Que hoje Ele cozinha Troca fralda Arruma Agora Agora nós sabemos Que normalmente O pai é mais masculino Mais racional A mãe é mais maternal Essa troca atrapalha Na educação e formação Dos filhos Porque É normal que Essa racionalidade do pai Faz falta também Para a criança Mas às vezes A gente nota hoje Há uma inversão Entre o pai e a mãe Mas tem o que é necessário Carinho Limites Firmeza Compreensão Conversa Então não sei Mas eu acho que Se um dos dois Ou o pai Ou a mãe Exerce esse papel É maravilhoso Seria tão bom Que os dois Pudessem ser Racionais e maternais É O pai muito Maternal E racional A mãe Muito racional E maternal Os pais do futuro Será que serão Os pais do futuro Estamos nos preparando Para chegar lá Os pais que não assumem A responsabilidade Da família Como analisar Essa situação Na espiritualidade Às vezes Eu lembro de Monteiro Lobato Ele dizia Precisamos de escolas Que preparem os pais Para tudo Tem escola E para fazer Realizar a vida De um casal Não tem exigência alguma Na hora mais importante Do ser humano Ele está solto No ar Às vezes Tem uma preparaçãozinha Em algumas expressões Religiosas Mas não com essa intensidade Que seria necessária Eles deveriam Pelo menos Ler livros De outras vezes Eles casam A moça engravida Com 17 18 anos Devia haver um controle E aí está o papel Da sociedade Despertar Para a responsabilidade Responsabilidade paternal É muito importante Saber a delicadeza De uma criança É mais delicada Que uma flor E que precisa ser regada Com compreensão Paciência E amor Senão ela se desequilibra Nas escolas Em vez de ensinarem Bobagem Em vez de ficarem Dando para a criança De nove anos Vacinas Para a doença Sexualmente transmissível Deviam despertar Responsabilidade Disciplina Respeito ao corpo físico Esperar a hora correta Quando encontrar A pessoa certa E a hora Para ter o filho É a hora Quando existe Uma certa Estabilidade econômica Como? Se arriscam E jogam tudo E não tem preparo algum Mas esse preparo Na nossa sociedade Atual Ela está tão envolvida Com esse consumismo Doentio Na televisão Na rádio Nos jornais Um desespero Ela Esse preparo Não é feito Pelo pai Nem pela Automaticamente Nem pelos governos É feito Pela invasão De valores De desespero Desvalores Por exemplo A gente liga uma televisão Desenho Filmes E eu fico parada Eu falo Eu não acredito Eu me sinto mal E mudo o canal Eu falo Não é possível Imagina uma mente frágil Informação É Agora É sempre assim A novidade A força vem primeiro Do que a lei Então a gente vê Então a gente vê A paternidade É também Uma missão Nossa E como Kardec nos lembra No livro dos espíritos Que todas as tarefas São missões Lembra também Que o indivíduo É preparado Para a sua tarefa Todos preparados Para a vitória Agora Quando o reencarna Ele precisa De um suporte Para continuar Preparado Para a vitória Chega aqui Qual é a lei Seja feliz A qualquer preço Beba Se exceda Nos desequilíbrios Sexuais Se exceda Nos desequilíbrios Nutricionais A criança Que vinha De um mundo Melhor Com limites Chega aqui Ela fica Como um portulino Selvagem É Na família Não há limites Não há limites Ou tio bebe Até cair Ou outro Faz coisas erradas Ela também Se solta E em geral Se quebra Tadinha Para melhorar Essas relações Para exercermos Uma paternidade Mais eficiente Por exemplo A lei do divórcio Foi abençoada Para que nós Possamos também Ter condições De refazermos Uma vida Claro Mas Essa troca De parceiros Esses filhos Que ficam Ao aléu Como é que nós Temos que controlar Esta convivência Heloísa Controlar Primeiro Os pais Explicar Para o pai Para a mãe Que ser feliz Sim Mas não A qualquer preço Porque pode ser O preço Da felicidade Dos filhos Outro dia Encontrei uma mocinha Ela já está No quarto casamento Falei Menina Mas que coragem Coitadinha Criança Quatro pais Quatro pais Um dia Um pai E um avô Quer dizer É uma sociedade Que está meio maluca Agora eu vi ontem Um mormon Com cinco mulheres Eu Corajoso Eu falei É corajoso Louco Como ele consegue Harmonizar tudo isso Outro ponto interessante É a adoção Que a adoção É maravilhosa Como nós podemos exercer Essa paternidade Com autoridade Com amor Porque seria tão importante Hoje todo mundo Pega um cachorrinho Um gatinho Mas tem tanta criança Pedindo um pai Não E eu estou vendo Hoje Fiquei encantada também Eu vi a adoção De adolescentes E vi a família Encantada com o adolescente Que eles adotaram Porque ficaram conhecendo Numa ONG E o irmão mais velho Abraçava esse irmão Que chegou E a mãe abraçava Olha A coisa mais linda Nós então A luz do espiritismo Sabemos Que o filho Não é só do útero O filho é da alma Eu tive a felicidade Nessa De ter dois do útero Três do coração E a mesma coisa São espíritos amigos Às vezes Aquele espírito É mais amigo Mais amigo Às vezes Um amigo É mais irmão Do que nosso próprio irmão Então o espiritismo Até nisso ajuda Dá essa dilatação De visão E eu acho graça Mulheres que se matam Se deformam Porque querem um filho Do útero Querem um filho Do útero Adotam uma criança Claro É a mesma coisa Sem dúvida Fique feliz Seja feliz Não crie caso Né nena Claro O que melhor Pode oferecer O que melhor Pode oferecer Um pai Ao seu filho O exemplo O exemplo de trabalho O exemplo de retidão moral O exemplo de não corrupção Nas menores coisas Inclui uma amiga minha Eu conheço uma médica Que dá receita Que se consegue de graça Tal remédio Falei Gente Isso é corrupção Começa aí Falei Aos 76 anos Nunca fiz nada errado Não é agora Dispenso Então nós temos que estar alerta Para exemplificar Os nossos filhos Aos netos Aos amigos Pelo menos Ao mínimo Do que Jesus ensinou Do que tantos espíritos De luzes Batalham Para nós aprendermos Ficamos muito felizes Com suas Lerações Seus conselhos Nós conversamos E nós desejamos A todos Um feliz dia Dos pais Em família Até a próxima semana Se Deus quiser Tchau 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 Tchau